Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, antes de mais nada, deixa o likezinho aí, seu joinha Se eu caí de paraquedas aqui, não sabe nem quem eu sou, tava buscando conteúdo pelo Warframe, pelo Google, achou meu canal, rapaz E as meninas também, né? Deixa o likezinho, se inscreve no canal, tem vídeo todo dia, tem uma série dedicada pra quem quer jogar Warframe Aqui do bater início do meu canal, chamado Babyframe, aqui é a versão um pouco mais sofisticada, é a Hard Babyframe Hoje estamos aqui com a nossa Eudrim, hoje é o dia dos gordinhos, né? Não, não é dia dos gordinhos não, Eudrim, por quê? É porque, ah, não, é verdade, você é forte, esquecido, é, veio o Grindel que era gordinho, não é não, não, né? Você não é gordinha não, né? Não, beleza, então vamos lá Bom, Eudrim, a Eudrim, gente, ela é muito tanque, tá? Eu costumo fazer isso aqui em arbitragem, ó, vou pegar aqui a missãozinha pra vocês viram Eu faço, ó, aqui, ó, quando é sobrevivência, quando é corpos, quando é sobrevivência aqui, é, corpos, grilir, eu vou sempre com a Eudrim, tá? E aqui, como é sobrevivência, é quase uma sobrevivência, né? É o extermínio, deixa eu ver o que tem aqui, ó E tem aqui um extermínio, ó, fogo cruzado, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Vou com a Eudrim, tá acostumado, ó, e é uma versão aqui, o infestado, mas tudo bem A Eudrim aqui, gente, com uma arma boa, a bicha, rapaz, é difícil matar ela, viu? Como tem um infestadinho lá, eu vou deixar até um pouquinho mais de vitalidade, eu costumo não pôr vitalidade nela, tá, gente? Mas eu vou deixar aqui, porque aqui ainda é uma build com uma forma, é, e lá tem quatro, cinco formas, eu tô conto, tá? Então vamos lá, eu nem vou mostrar, vou mostrar aqui, vai, a fuminha eu vou usar só pra, tá? Dá uma pausa aqui, a gente não vai usar a fuminha, eu vou usar só pra armar a primária, tá? E alguns lances, vou estar usando aqui a Nucor, que é uma muito boa, que eu vi que pra esse level assim, hard, ela tá sendo eficiente, tá? Depois eu dou uma pausinha aqui no vídeo, copia aqui a buildzinha, tá? Ela tem aqui, ó, corrosivo e radiação na mesma arma, tá? Isso ajuda bastante, tá? A procurar os status. E também temos aqui, gente, a minha zaul, essa foi a minha zaul preferida, porque agora eu já tô com o river nessas zaul, tá, gente? Se você também, ó, depois de dar uma pausa aqui, tá? Porque a minha zaul, essa zaul tá muito forte, tá? Mas tem uma arma que eu fiz com essa daqui, ó, gente, que eu tô mostrando em quase todos os meus vídeos, tá? É uma arma pra quem não tem zaul, essa aqui, ó, essa arma ficou muito forte, tá? Faz ela que você vai gostar. Ela tá ali, ó, muito perto, tá? É que a zaul é acostumada, então eu gosto de criar zaul, vou brincando com ela, tá? E aí eu drink com essa zaul, ela vai fazer o estrago, tá bom, gente? Então eu vou voltar pra minha zaul aqui, tá? Vamos aqui, a zaul. Deixa aqui, ó, a zaul aqui, ó, tá com quatro formas. É a zaul que uso com a sarim pra poder fazer santuário, né? Então aqui já é muito bom, porque essa aqui, ela tem aqui, ó, tem um corrosivo alto, tá vendo, ó? Tá? E tem, ela é cortante, vai adiantar na vida, tá? Tem muita coisa aqui que é legal. Fora também que você pode usar o quê? Você pode usar aqui, ó, tá vendo? Aplicar status, me aumenta 200% do meu dano. É muita coisa, tá? Então, esses arcane dela ajudam bastante. E aqui eu tô com um riven, tudo bem. O dano tá com riven, né, gente? Mas agora já é hard. Esse riven tá baratinho, gente. Você compra o riven disso daqui por 50 platina, 60. Tá vendo o dia? A média é 70, 80, mas esse aqui eu comprei por 40 platina que ela vendeu pra mim. Por quê? É mais cia 9, tá vendo, ó, NM10, é mais cia 10. Minha conta vai ficar eternamente mais cia 10, tá? Essa conta aqui. Porque acima do 10 já tem também a outra conta principal e eu jogo por ela, tá? Mas vamos lá ver como é o Dream vai. E aqui é o seguinte, vamos lá fazer suas habilidades, né, o Dream, tá? Primorar. Bom, voltando aqui, tá? Ó a energia, gente, ó. Zero. Porque ela não precisa de energia, gente. Não precisa. Mas a gente já não precisa de energia nenhuma, tá? Tem uma madura, mas olha o escudo. 4 mil de escudo e saúde, tá? O que a gente vai fazer? Basicamente, vamos lá falar um pouquinho sobre a magia dela. A magia 1 não é tão forte não pra o que a gente vai fazer, tá? Talvez a gente monte uma build aí, mas sei lá. Ainda prefiro usar a 2. Olha lá. Olha o que ela faz, ó. Absorve a porcentagem dos escudos e armaduras dos inimigos próximos para reabastecer. Os escudos do Eldrin. Também remove o efeito de status do Eldrin e seus aliados, tá? Então, o que é que é assim? De vez que tem um efeito de status de veneno, status de corrosivo, Apertou o 2, ela zera tudo e ainda pega dos caras também, tá? O 3, ó. Cria uma aura de escudos protetoras ao redor de aliados. Inimigos que se aproximam aos seus aliados protegidos receberam dano, tá? É, mais ou menos, tá? E a 4 eu uso pra... Aí a 4 é pra uma outra build, tá? Você vai ter uma função bacaninha. Você vai ver, eu vou fazer uma missão aqui. Eu acho que se não for com ela, vai ser meio complicado que eu não for fazer. Porque eu consigo usar o 4, né? E usar o 1 ao mesmo tempo, tá? Então, na outra build, eu vou fazer mais assim. O 4 e o 1 buildado, tá? Porque a 1 eu vou ter que buildar muito a arma dela, tá? Porque ela tem uma arma aqui, ó, gente, ó. Essa arminha aqui, tá vendo? Vai aprimorar. E, ó, eu nem coloquei nada aqui ainda, tá? Provavelmente eu vou ter que fazer uma build muito forte pra ela aqui. Porque uma build convencional não vai ser muito boa pra ela, não, entendeu? Então aqui a gente vai ter que brincar com alguma coisa forte. Mas eu vou pegar numa build, eu não vou acabar não usando alguma coisa aqui, tá? Mas você vê que em pouquinho tempo que você colocar aqui, ó. Tá? Ela já começa a ter um dano bacana. Vamos ver se a pistol aqui também tem legal. Vamos aumentar. Deixa o corrosivo aqui. Você tem uma ideia aqui. Se é corrosivo aqui, ó. Se você aumenta o corrosivo. Como é que posso aumentar de dano aqui? Um pouquinho a pistol gambia ali. Já posso jogar aqui pra cima. Pra dar uma... Tá? Então provavelmente eu vou ter que colocar bastante... 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 Forma. Eu fiz que... Eu tenho que fazer uma arma bem forte pra cá, tá? Eu vou pensar um pouquinho mais. Eu tenho 10 só ali, tá vendo? Beleza? Aqui vai construir muito... Ó, eu tenho que colocar isso aqui também. Que humildade, né? Vamos ter que colocar aqui, ó. Então vai... Você vê que a arma é uma arma até aqui legalzinha, tá vendo? Ó. Tá? Aqui eu tenho que colocar pelo menos umas duas formas, tá? Mas isso aqui pra... Na sua frente. Porque essa habilidade vai concentrada no quê? Na habilidade... Dois. Tá? Só um exemplo usando o dois. O dois. Praticamente você vai só usar o dois nesse tipo de magia. Beleza? E a passiva dela, ó. Recebe invulnerabilidade por um curto período após os escudos serem esgotados. É, você fica imune. Praticamente, tá? Acabou os escudos, você fica imune. Você vai perceber que vai ficar imune. Vou estar sempre usando o dois e vai recarregar muito rápido. Beleza? Então vamos lá com a nossa... E o Dream. A nossa gordinha. Eu sei que ela não é gordinha, né? É, ela... Não vou falar que é gordinha que não, né? Ela tá acima do peso, viu? Vamos lá. M Prime. Fogo cruzado, vamos lá. 107 a 109. Meu jogo tá solo. Lembrando, fácil jogo com os amigos, que é muito mais prático, muito mais fácil, né? Fica até mais tranquilo que tá jogando com os amigos que tá jogando sozinho. Beleza, gente? Vamos lá. Ver como vai se dar a nossa... E o Dream? E ela tem uma combo assim, eu gosto de jogar algumas missões, o 4 e o 1. Mas vai uma fominha, eu tenho que colocar mais uma foma nela. Provavelmente na outra rotação. E mais umas duas fomas nessa arma. E aí tem que juntar foma, porque eu tô pobre, gente. Beleza? Vamos lá. Nem vou dar tiro com a minha arma principal. Vou afiar a nossa lâmina aqui. Tá, chegou aqui, ó. Pego dois, ó. Tá com fombana aqui, ó. Essa arma, ela massaca o bichinho. Ia ter um calcance bacana. Cadê? Assim que eu tinha fombado? Tá. Cadê o outro ali? Tá embaixo. Lembrando, eu tô usando a Madurai. Esse ali tem o meu controle como, ele vai só subindo, tá? Certo do 2, ele expanda. Tira o status, ele tira o status nela, né? Vamo lá. Só o vermelho, ó. Vamo lá, bora. Legal, né? Peguei aqui, ó. Não morreu ainda essa peste? Ah, que chupro. Não ia morrer, não. Vamo apagar. Ó a minha fominha, ó. Não tem um dano preciso. Agora, ó, isso aqui já dá mais um daninho, ó. Ó, eita, que beleza. Essa núcleo é muito boa. Vamo lá. Tem infestado junto com o Urine. Ah, beleza. O Urine tá um pouquinho mais forte. Pelo menos nesse level aqui, ó. Nossa, que cê viu só o negócio aqui. Ah, que legal. Posso fazer isso? Dá um tirinho aqui, ó. Dá um tirinho. Dá um tirinho. Tirou. Caste com o pé com a minha arma. Porque eu uso o status da arma, entendeu? Que é deles, ó. Cê vai tá bombando assim, entendeu? O que eu fiz? Deixa eu recarregar aqui, ó. Opa. Recarreguei minha arma. Temos de bicho. Ó. Deixa eu aparecer mais um pouquinho aqui. Ali, ó. Vem bastante, né? Dá um tirinho ali, ó. Combo ali, ó. Aí cê vai sentando o pé com a arma. Muito mais fácil, né? Cadê o outro ali? Tá tempestado. Aqui, ó. Suave. Suave na nave. Isso aqui é a combinação, meu. Ó, ó. Tá com 12x, tá combado. Vamo lá. E é bom que tem como a Madurai. Ó, pegou aqui, ó. Joga aqui. Tem muitos bichos aqui, ó. Vai sair tacando. Opa, tem... Opa, outro... Ó, vem outro. Esqueci de aço. Ai. Mata, minha. Isso aqui eu troco por ponto. Ai, o Nucco. Meu pescoço. É que não tem como mudar essa câmera aqui pra mexer em outro lugar. Vai ficar muito estranho. Mas aqui, ó. Pegou ali. Olha, olha que lindo. Fica dando juntinho aí. Cês verem. Essa Nucca, rapaz. Ó, eu comprei um River nessa Nucca. Lá, paguei. Foram... 600 platina. Ela vale, viu? Ó. Tem uma arminha muito show, meu. Ah, vou pro elevador. Tá cansada, né, gordinha? Vamo lá de elevador. Né? Vamo lá. Olha, cê viu que a arma é uma busca, né? Ó lá. Nem tô mais usando praticamente, ó. Vamo lá de novo. Eles tão brigando entre eles ali, ó. Quanto mais bicho tiver, mais lindo fica. Ó, jogo do 2, ó. Meu escudo nem mexe, ó. Vamo aqui, ó. Posso até finalizar, ó. Beleza? Vamo lá. Vamo lá. Nossa. Cê vê, só vê o vermelhão voando ali, né? Vamo lá, pijado. Aqui não tem saída. Enganou. Vamo lá. Vamo lá, gordinha. Vamo lá, Yudrin. Eu não vou chamar você de gordinha, não. Vamo lá. Não me chama de gordinha, não. Tá bom, Yudrin. Vamo lá. Bichinha, bichinha, bichinha é brabo, hein? É, mandou já tá quieto. Não fala mais de gordinha, não que ela não vai reclamar. Vamo cadê aqui? Olha, Chuchuquinha. Pega lá. E olha, olha a minha cachorrinha, gente. Olha o quadril de escudo. Quatro aqui em cima. Olha aqui, olha lá. Quatro build de escudo, viu? Porque ela tá com... Depois eu vou mostrar a buildzinha da Chuchuquinha. Só pra vocês verem no finalzinho aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Aperta o dois vez que eu ando. Pode esquecer. Tem um bicho batendo em mim, fazendo póssega. Né? Literalmente. Cadê o outro? Aqui, ó. E aí eles vão inchando, né? É uma barata. Tá, tá bom ali. Vamo lá agora no buraco ali. Vou recarregar minha arma. Não, tá muito show. Cadê o outro ali? Opa, usei a quatro. Não usou a quatro agora não. A quatro é pra levantar ele, gente. Esse é um caso bem atípico. Tá vendo o que ele faz? Olha o drin, ó. Posso caminhar, né? Mas minha arma também não. Tá vendo? Cadê o um? Ah, sim. Ó, apertei um. Opa, desculpa. Apertei um. Usa a arma, ó. Tá vendo? Mas não tava bem buildada. Então não tava dando tanto dano, tá vendo? Não precisa ser uma arma legalzinha. Depois vocês vão ver. Eu vou buildar ela. Porque nessa parte do vídeo não tem assim, utilidade agora, viu? Como a gente vai buildar ela? Vou pensar numa buildzinha bacana pra ficar forte. Porque aqui o vídeo do level 100, né? Bicho baixinho, ela mata fácil, viu? Opa, pera aí. Aperta o F pra tirar o tiro 1. Aperta aí de novo. Pô, segunda arma. Aí, aperta o F de novo. Deixa eu tirar o 1. É necessário apertar o 1. Aperta o F. Aí, toma. Se você apertar o 1, ela fica com a arma na mão e não troca pra secundária. E só uma coisa que tem pra respeito aqui, que a bichinha, ao invés de quando ela pula aqui, ela não... Olha lá. Deu um tirinho, viu? Deu uma porrada. Vai passar por lá. Vai conseguir. Ah, a bichinha não é burradora. Ixi. Aí é que foi usar, vou usar. Tá pesadinha, né? Vamos seguir ali, olha. Ah, rapaz. Cadê o negócio daqui? Se realmente tá aqui embaixo. Aqui, ó. Achei. Já tem aqui uma para a zone, que ela decodifica automaticamente e tem a chance, na verdade, né? Aí tem a chance de, acho que é 30%, acho que é. Cadê os bichinhos aqui? Estão lá embaixo, brigando. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui vale a pena jogar isso aqui, ó. Vamos lá. Ó, peraí. Ah, se você quer apanhar, então vamos apanhar. Vamos pegar esse aqui também. Os infestados, eles morrem muito fácil, ó. Ainda mais porque o trabalho é só isso aqui, ó. Mas depois que você zoar uma secundária... Ah, cadê o outro? Aí deu um daninho ali, né? Não, pior que você tá tendo uma briga, você tá no meio da briga. Infestado contra a Grinny. Aí você entra lá, mergulhinha gordinha, revoltado da vida. Ah, vou bater com todo mundo, é... Vamos lá. Ó, gente, eu quero até o finalzinho aqui. Essa missão aí de extermínio, tá tão fácil, né? Mas... Já vai deixando o seu likezinho, né? Ó, depois podia comentar o que você tá achando dessa série, gente. Da série hard baby frame. É uma série, assim, mais para demonstrar as builds, né? Um pouco mais elevadas, né? E aí a gente vai aprender junto. É, vai ser uma série para aprender muitos hard frames que eu não joguei. Eu tô tendo a oportunidade de jogar agora essa conta, sabe? E assim, são todos os hard frames que eu tô jogando aqui, gente. São os hard frames normais, tá? Nenhum deles vão ser prime. Só mesmo... A gente vai ter um vídeo aí, acho que amanhã ou depois... Do Excalibur Umbra, né? Que você meio que é obrigado a ganhar ele, né? Não tem como você pular ele, né? Então eu deixei até por último ele. Porque ele já vem com umas formas bacanas, né? Então vocês vão ver que tem umas formas que eu tô usando aqui. Tem alguns lugares que vai formar um Umbra. Será que eles deram pra gente, né? Acho que vale a pena terminar assim, ó. Vamos lá. Olha a gordinha lá. Isso, vai ter uma banalha. É um strike, né? Isso aqui no level mais baixo, ó. Ela tá boa, velho, ela batendo, viu? Olha que legal. Olha o Raiz, viu? Dá pra acompanhar com o Raiz ali embaixo, ó. Ele foi de um lado, ó. Ele tá pulando, ó. Eu até esqueci de usar o 2. Uso o 2. Aqui, basicamente, não tá sendo tão... Aí o Drill, gente, ele é muito bom em sobrevivência, viu? Depois, quando eu tiver com uma build um pouquinho melhor, né? Vocês vão ver que... Nossa, eu não chego em cima, mas vai ver. Estão brigando aqui. Vá de bagunça aí. Os caras, eles me ignoram, né? Vamos ver se aqui... Ah, acabou já. Tá, vamos lá. Ó, e o bacana é que você quiser fugir, ó. Aperta o quadro aqui, ó. Ah, agora eu tô... Oxe, eu tive o ataque quase todos os bichos aqui, né, gente? Eu tô aqui, acho que eu sei se tem alguma coisa nesse baú. Vem aqui. O bom que a gente ganhou aqui, gente. O que é importante é isso daqui, ó. Essas recompensas, ó. Tá? Aqui, ó. Cadê, 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 cadê? A gente ganhou aqui. Isso aqui, tá vendo? Essência de aço, tá vendo? Eu tô juntando bastante. Depois, quando acabar essa rotação aqui, dos personagens, aí eu vou lá trocar e vamos ver o que vale a pena, tá? Mas, por enquanto, ele tá vendo o que é legalzinho, tá? Aqui eu queria mostrar pra vocês, deixa eu lembrar, um pouquinho da Parazón. O que é que eu falei pra vocês? Acabei esquecendo. Mas eu mostro aqui a Parazón e também é uma parte aqui do... da... do foco. Clica aqui, tá? A Parazón, o que eu falei pra vocês? Tá vendo aqui, ó. Como ela tem a chance, esquece isso aqui, tá, gente? Isso aqui pode fazer lá o Kvalite. Ó. 8 segundos pra invadir. Tá invisível depois que vai fazer a invasão e tem esse alto... Olha, ó. 30% de chance de completar a invasão automaticamente, tá, gente? Não é tão difícil pra esses mods aqui, tá? Eles são baratinhos, tá? Beleza? E aqui, pra finalizar a nossa buildzinha, temos um operador aqui, ó. Com foco aqui. E estão usando a Nanamon, tá? Nanamon... Não se preocupa em deixar isso aqui habilitado. Só aqui, ó. Vamos usar aqui o Power Spike, que é pro nosso contador de combo não cair, tá? Você percebeu que basicamente eu usei a arma 1 lá, né? Então você vê que essa nossa arma aqui, ó... Nossa, eu vou pegar. Equipamentos, acho não. Né? Então você vê que basicamente eu matei muito com a Nucle, entendeu? Dá pra ficar melhor? Dá. Mas vamos tentar... Olha, o Riven. Eles baixaram demais, ó. A gente tá no zero. É... É... É, meu Riven foi nerfado. Mas sei lá, ficou... É que ela tá muito forte. Ela tá muito, muito mega blast aqui. Falou, pessoal. Então deixa o likezinho e... Bom final de semana pra todo mundo aí. Falou, pessoal. Um abração e segue o rumo. E deixa o like. E deixa o like.